O sapatinho na janela, esperando o papai noel Então o Igor e o Coral vão dizer pra nós Onde deixamos o sapatinho? Vamos lá! Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Enchei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Obrigado.